Olá, galera! Tudo bom? Tiveram um delay, né, galera? Olá, galera! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui com a Laura e com o Kevin. Salve! Eles fizeram um filme da Turma da Mônica, o Kevin é o Cebolinha e a Laura Magalinho. Isso, eu. Brincadeira, eu sou o Cebolinha. E hoje a gente tá aqui pra fazer o desafio de quem me conhece mais. Sou eu, no caso. Então, ó, aqui temos a... no meu celular, no caso, temos as perguntinhas que eu vou fazer pra eles e aí quem responder a resposta certa vai ganhar. No caso, se responder todas, acerta. Olha, então já deixa o seu like, se inscreve no canal e agora bora pro vídeo. Ai, eu tô me sentindo muito pequena aqui. Eu tenho que ficar de joelho no bairro. Ah, não sei, mas acho que você é. E só pra lembrar, gente, quem perder vai fazer uma dancinha, sei lá, vai cagar um mico, tá bom? Não me fala disso antes de começar o vídeo. Então aproveita aí e já se inscreve nos nossos canais, ok? Isso aí. O canal da Laura é. Tá aqui na descrição. E o que? Kevin Becciato, tá ok? Então vai lá, se inscreve. Primeira pergunta. Qual é meu nome do meio? Eu sei. Pera aí, calma, calma. Eu sei, eu sei. 3, 2, 1 e já. Julia, Bennett e Barreto. Não, errou. Julia, Barreto e Benite. Mas não era pra levantar a mão? Ela falou 1, 2, 3 e já. Porque a Vem errou no caso, né? É. É, ele errou. É, você falou Julia, Benite e Barreto. Eu tô errado. Então ponto meu. Então ponto pra Laura. É, mas a Laura, tudo bem que ela não falou. Mas a próxima pergunta. Qual é o nome da minha cachorrinha? Eu levanto da mão, tá bom, gente? Eu sei, eu sei. Calma, vai de novo, abaixa. 3, 2, 1 e vai. Tá lá. É, pô. Acertou. Eu levantei mais baixo. 2 pontos pra mim, gente. Eu levantei mais baixo, só que mais rápido. Que mentira. Vai. Tô confusa, mas tudo bem. Qual parte do filme Laços é o mais gostoso? Eu sei. Gente, calma. Eu tenho que falar já. 3, 2, 1 e vai. Eu tenho que falar. Vou prestar atenção quem foi. Abaixa de novo. Vai. Eu levantei a mão esquerda. Tá, gente, quando eu falar já, os dois, vocês contam. Qual foi a minha parte do filme Laços preferida? A encruzilhada. Ela não falou já, que é assim que dá o já, que é. E agora? Não, mas o ponto era assim. Não, eu falto pros dois. Ih, ela vai. Vamos pra próxima pergunta. Que vídeo top, né, gente? A próxima vez não fala a resposta antes. É, ela tem que falar já. Ela vai falar. Quem sabe? 3, 2, 1 e já. Aí você fala, Kelly. Presta atenção, caramba. Que coisa. Qual é o meu signo? Espera. Eu não sei nem, eu não sei. Pera, 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 pera. 3, 2, 1, vai. Eu sei. Era pra falar já. Ah, é, tá bom. Vai. 3, 1, vai. Câncer. É porque o câncer é do final do... Libra. É gêmeos. Gêmeos. Tá bom, gente, então... Os dois erraram, então não foi ponto pra ninguém, né? Qual é a minha cor favorita? 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu me apertei água. Acertou, Kevin. Eu sei porque uma vez a gente... Não valeu. A gente tem uma loja de tênis. Nossa, é verdade. E aí eu falei... Não, é uma loja de tênis? Não, mas foi numa loja de esportes. Aí eu falei pra ela, qual é a sua cor preferida? Ela falou verde água. Beleza. Qual é a minha música favorita? Pera, pera. 3, 2, 1, fala. Não é aquela que a gente cantava nas gravações, eu esqueci o nome. É aquela... Eu já sei. Meu abrigo. É alguma coisa... Poxa, ela canta meu abrigo todo mundo. Não, foi mesmo aquela que a gente cantava todos os dias nas gravações? Tá, eu vou dar uma dica. É a música das princesas. Ninguém tá bom. É da Moana? Sei lá. Então, a minha música favorita... Qual é a minha comida favorita? Pera, deixa a gente ver isso. Pizza! Não. Eu erro. Mas errar vai contra o outro? Sim. Tá, então é ponto dele. Minha comida favorita era camarão. Ainda é, no caso. Qual é o meu filme favorito? Tô tirando laços, tá, gente? 3, 2, 1, e vai. Tô pensando. Eu nem imagino. Assim, ó. Eu acho que é esse. Só que eu tô com medo de falar e o Kevin ganhar. Porque se o Kevin ganhar, eu sei que eu vou ter ganhado. Porque ele aceitou uma até agora, que era da Cão. Mas então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Ele ganhou. Calma, calma, a Laura, deixa eu pagar um mico. Então, gente, esse foi o vídeo. Finalizamos com o Kevin, sendo o vencedor. Mas ele só ganhou, porque eu errei algumas perguntas. A Laura vai ter que pagar um mico, não vai? Vai. Então, a Laura vai pagar um mico. Mas é isso aí. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. E agora, bora pra Laura pagando mico. Pô, por, por, por. Não. Eu sim. A keptine é sim. Eu, eu, a Laura pata, casal verde. É, pode. Se ela não quiser. Se você não... Pia das internas, gente. Mas é isso. Um beijo e tchau. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Segue lá o canal dele. Sejam muito que eles tenham gostado. O meu, só o meu. Mas é isso aí, um beijo e tchau. E oi, Sueli. Tchau.